Na madrugada da última quarta-feira, um homem de 19 anos foi vítima de injúria racial no bar Quatro Estações, localizado na Avenida Coronel Tino França, centro de Sete Lagoas. O local fica ali na orla da Lagoa Paulino. A polícia encontrou o suspeito de 37 anos bastante agitado e agressivo no local dos fatos perturbando os clientes com gritos e condutas inapropriadas. O proprietário do estabelecimento explicou que o suspeito chegou muito alterado, perturbou os clientes das mesas por várias vezes, apesar das advertências. O suspeito, então, foi até uma mesa, a mesa da vítima, e fez uma injúria racial, agredindo também fisicamente um outro cliente do local de 24 anos e chutando mesas, cadeiras, na direção das vítimas. O suspeito foi preso em flagrante delito por injúria racial ao chamar o homem, a vítima, de negrinho do cabelo crespo. Também foi preso por agressão. Ele foi encaminhado para o posto de registro policial, localizado no posto Castelo, onde permaneceu pelo tempo necessário para o registro do incidente, antes de ser encaminhada à delegacia de polícia civil.